E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo noturno pessoal, mais um vídeo noturno. Estamos aqui de novo com AV8B NAD Atac, AV8B NAD Atac, como vocês podem ver na tela aqui, vamos ir no título aí, vamos fazer um lançamento noturno do AGM-65F, AGM-65F, só que além de ser noturno, nós vamos fazer de um modo um pouco diferente, quer ver? Sabe aquela função que tem no C-Rail, que é o famoso T-O-O Target Opportunity? É, vamos fazer lançamento de dois Maverick AGM-65F no modo do T-O-O Target Opportunity, ou seja, alvo de oportunidade pessoal, vamos fazer dois lançamentos ao mesmo tempo, no modo T-O-O Target Opportunity, vamos ver se consegue acertar os dois alvos ao mesmo tempo, né? E de lambuja vamos ter um prêmio de consolação no final da missão, por isso acompanha aí, deixa só conferir algumas coisinhas aqui, o misto tá certo, combustível, não vou usar a rádio, ah não, esqueci pessoal, o vídeo vai demorar um pouquinho porque eu vou ter de comunicar com o JTAC, é, o vídeo vai demorar um pouco pessoal, porque eu vou decolar, vou entrar em contato com o JTAC, vou ter de carregar o Maverick que gasta mais ou menos três minutos, depois eu vou para cima dos alvos, o JTAC vai dar as coordenadas para nós naquele sistema de T1, T2 e aí vai, copiou pessoal? A missão vai demorar um pouquinho, mas é um vídeo noturno, eu dei uma, eu fiz uma prévia aqui, vai ficar bom, então eu vou decolar, vou entrar em contato com o JTAC, vou carregar o Maverick que gasta uns três minutos mais ou menos, depois eu aponto para o alvo, e de lambuja elas vai ter um prêmio de consolação porque, deixa eu ver o armamento aqui, eu vou levar dois AGM, opa, fica aí, dois AGM 65F e vou levar um AGM 122, o nosso briefing, o pessoal diz que talvez possa ter alguma ameaça aérea, alguma ameaça aérea lá na área, então vamos nos precaver, bora lá, let's fly, vamos voar, AGM 65F noturno, o JTAC vai passar as coordenadas para nós, bora lá. Beleza, só carregar aqui rapidinho pessoal, pera aí, pera aí, pera aí, só esperar ele zerar aqui, vai, 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 beleza, vamos navegar até o Waypoint 1 e enquanto nós chega lá, nós entra em contato com o JTAC, pera aí, só configurar os negócios aqui, pera aí, não vou usar óculos noturno, beleza, pera aí, altitude, opa, não, 5, enter, sai daí para ficar meu painel livre, bora lá, let's fly, vamos voar. DCS, AV8B, nada de ataque, é, fazendo lançamento noturno pessoal, AGM 65F, só que o JTAC vai passar o ponto de impacto para nós, assim, aonde eu vou procurar, pera aí, opa, aonde eu vou achar os alvos e a gente vai lançar no modo TOO, bora lá, vamos subir. Vamos usar o sistema de target opportunity, alvo de oportunidade, deixa eu apontar para lá, são 0 horas e 1 minuto, vamos ver quantos minutos a missão vai durar, isso se eu lembrar de olhar no relógio depois, pera aí, só apontar para o Waypoint ali, Waypoint 1 está a 23 milhas, DCS Word, vídeo noturno, senhores, AGM 65F, vamos usar o JTAC para localizar os alvos para nós, enquanto isso, beleza, minha frequência é o 13, pera aí, só ver os mansíbula, ah, é um T80, não sei se vocês vão ver, é de noite, então vocês vão ver só um breu, um, tem outro tanque aqui, então esse é um T90, então esses dois é o alvo, um soldadinho, um soldadinho, um soldadinho, não me interessa, esse aqui é o nosso prêmio de consolação, é, tá escuro aí, né pessoal, mas na barra de serviço tem aí um SA8, um OSA, e esse aqui é o JTAC, que vai dedurar os caras para nós, bora lá, radinho, rádio, é, X-Men, 15 minutos, acho que vai dar para fazer em 15 minutos, vamos ver, X-Men, 1, 1, this is, infield, 1, 1, 1, Charlie, Mike, 4, 3, 8, 0, 5,000, I have, AGM 65F, time on station is, 0, plus, 15, available for tasking, what do you have for us? Tem alguém em casa? Alô? Ou seja, tipo 3, em outras palavras, eu que vou ter de me virar, você quer ver? Olha lá, o que que eu falei, ele não marca, ou seja, ele só vai dar as coordenadas, mas as coordenadas não é problema não, o JTAC em relação ao CIRREA, ele dá um brief que as informações chegam aqui como um link de dados, vamos continuar aqui. Vamos dar a volta, aqui ó, ó, ao brief de informação aqui ó, chega como link de dados, pera aí, vamos continuar. aqui ó o que que eu falei ele mandou usar o armamento AGM-65F e tá dizendo que tem um SA-8 a duas duas milhas náuticas ao norte, em outras palavras se cuida parceiro, que tem um cara lá na área lá, beleza vou me cuidar vamos carregar o Maverick aqui Master Arma modo AG 3 minutos Maverick pessoal Storm que horas são? vai dar 0 e 5 vamos colocar aqui Maverick tempo contando então 4, 5, 6, 7 às 0 e 7 o Maverick tá carregado esse tá em stand-by vai ficar em RDI enquanto isso como o Maverick carrega lá vamos trocar essa página aqui então às 0 e 7 o Maverick tá de boa vamos passar pra cá C-A-S C-A-S use é use não use 1 pera aí pera aí pera aí pera aí use 1 e dá ENTER beleza não era pra essa página ter carregado não, mas tudo bem nós sabemos quando o Maverick vai ficar pronto vamos trocar o waypoint por T1 observe bem vou trocar pelo T1 que é onde é a posição que o JTAC falou olha lá W2 W3 T1 T1 é a posição que o JTAC está passando onde está usado pessoal só isso vamos trocar essa tela aqui vamos colocar o pod para lá antes disso vamos colocar o sensor lá no solo lá aqui beleza sensor no solo ai o Maverick já está quase carregado acho que vai dar de boa essa missão aqui é o alvo está à minha esquerda enquanto ele carrega aqui deixa eu tentar carregar os alvos lá pessoal vamos dar um zoom aqui pera aí colocar o sensor no sol você pode vamos colocar já já o sensor vai sair de foco pera aí pessoal deixa eu trabalhar rapidinho ali tem dois alvos ali pera aí ali tem um o veículo que ele falou vamos dar um TMS lembre-se bem agora será T2 e T3 quer ver? olha lá T2 e T3 e dá Enter beleza vamos sair dessa página aqui que eu não preciso mais dela vou carregar essa aqui agora enquanto isso a gente já aponta lá para o alvo estamos a 20 e poucas milhas do alvo só mudar uns negócios aqui pessoal agora será o T1 aqui ó T1 é a posição que o JTAC passou nós vamos ter de atirar no T2 e no T3 fica ligado aí só tirar esse sensor aqui e vou passar para o T2 T2 e o T3 é meu alvo olha lá e já vou colocar o sensor lá no solo beleza deixa eu colocar o pé na lata aqui eu vou trabalhar com essa tela da direita e vou jogar o Maverick do lado esquerdo aqui Maverick, Maverick beleza beleza ali está stand-by né eiaiaia olha aqui ó deixa eu ver se ele vai passar vergonha em mim eu acho que eu troquei de tela ali antes dele terminar de carregar pera aí vou descobrir já já ah sim 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 está certo depois que você carrega os 3 minutos ele gasta mais 90 segundos para ficar online ali você não fala a memória é isso tudo bem está a 20 milhas ainda lembre-se bem ele falou que tem um Osa ali ao norte deixa eu dar um macete aqui o que eu vou fazer lembre-se bem eu estou com o T2 travado vou lançar o Maverick no T2 vou mudar para o T3 e vou disparar ele a ideia é disparar os dois o mais rápido possível porque assim que ele atingir o primeiro alvo o veículo que está do lado dele vai se movimentar a ideia é essa então pode errar e pode acertar vai depender da velocidade que eu atirar bora lá deixa eu ver se o Maverick vai carregar aqui é T3 queijo em queijo ah exatamente peraí pessoal o Maverick está dando stand-by aqui só um instantinho possível que eu vou ter que esperar três minutos se a coisa demorar aqui eu vou dar uma editada no vídeo pessoal deixa eu só virar para o outro lado aqui Maverick está selecionado está em stand-by ligado armamento ok está stand-by pode não só um instantinho só um instantinho se demorar aqui eu vou editar o vídeo não tem problema mas eu já falei que o vídeo ia demorar mesmo se eu for esperar mais três minutos ali eu estou ferrado ai meu Deus vamos amigão me dá um R daí é filho na vida real é assim você acha que é tudo mamão com manteiga já chega em cima do Alva tirando né não a vida não é fácil assim não devia ter colocado no título o vídeo completo né missão completa opa R daí R daí bora lá pera aí R daí bora lá pessoal bora lá vamos reliquidar essa fatura agora eu vou meter o pé na lata aqui lembre-se bem ele falou que tem um Alva ao norte ali né então mas aí a missão é pegar esses dois Alva o outro vai ser prêmio de lambuja se a gente pegar esses dois mas se preocupa não pessoal beleza 20 milhas RDI RDI deixa eu meter o pé na lata aqui pra ganhar tempo porque já foi 12 minutos de vídeo ainda bem que eu não editei ele DCS World AV 8B Nade Ataque fazendo lançamento do AGM 65F noturno no modo Taj Opportunity TOO ó 16 milhas deixa eu pegar uma altitude aqui pessoal já que tem um OSA ali vai que o cara tá no alcance de tiro e começa a achar que eu sou alvo pra ele eu não trouxe o pódio então não vai adiantar nada agora que eu tô lembrando filho eu não trouxe o pote beleza 12 milhas ó lá já apontou ali esse tem vai ficar interessante vou dar queijo em queijo beleza deixa eu dar um zoom pra vocês aqui aqui o alvo no T1 e o outro a direita no T2 observa aqui que eu vou selecionar o Maverick lembre-se bem eu vou ter de trocar pelo T2 tô no T1 ou melhor T2 e T3 já tá virou uma bagunça isso aqui pessoal peraí vou selecionar o Maverick vou dar um T é TMS TMS Dow não estou no alcance deu problema travado foi T3 Maverick queijo em queijo Maverick TMS travado foi deixa eu cair fora daqui pessoal T1 e T2 T2 e T3 lançado vamos ver se vai ter um splash ali eu quero dois splash 1 2 beleza só isso peraí 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 exato viu conseguimos só sei disparar rápido pegou os dois deixa eu ver se o JTAC vê dá pra ver sim deixa eu dar um zoom aqui onde tá onde tá onde tá o alvo ixi só o JTAC ah tá aqui ai 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 aí pessoal que a ideia é o seguinte o alvo 1 que eu atirei na verdade o alvo 1 e alvo 2 ele faz parte do mesmo da mesma configuração então a princípio se eu atirar num e atingir ele e demorar pra atingir o outro o outro vai movimentar e o Maverick é aquele esqueminha pessoal ele não erra mas ele vai pra um lugar específico como todo mundo sabe agora deu pra entender T1 e T2 peguei beleza agora vamos pegar o alvo de lambuja como diz o outro peraí tá na pausa beleza agora sabemos que tem um os ali né agora vamos brincar agora é aquela hora que cadê o oz o problema é que eu não trouxe o sensor voltei de ir só pelo hood aqui aqui vai dar vai dar a seguinte história ou eu levo um tiro ou o oza morre ah não dá pra ver no sensor ali peraí fica na frente 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 dá pra vai Cadê as minhas contramedidas? É, desespero danado, vamos ver o que deu isso, nossa senhora, eu achei que não ia conseguir travar ele nele, deu para pegar aí pessoal, já foi 18 minutos de vídeo, deixa eu ver se ele morreu, não tem F7 não pessoal, deixa eu ver se eu enxergo ele lá, agora eu quero ver, agora eu quero ver, pera aí, pera aí, pera aí, só voltar e ver se dá para enxergar ela ali pessoal, onde está você, ali é o waypoint onde estavam os dois alvos, deixa eu aumentar a luz aqui, devia ter olhado a proa dele na hora que atirou né, eu estou com o alvo travado, doido para disparar, vou olhar a proa, mané, pera aí pessoal, só chegar ali na frente, bom, tecnicamente o vídeo já acabou pessoal, fizemos dois lançamentos, ah, eu acho que ele está à esquerda aqui, está vendo uma fumaça ali ó, eu acho que é, um pontinho preto, pera aí, é aí sim, é ali, é ali, vou tentar dar uma pausa aqui, aí dá para ver os dois, a a minha direita tem os alvos que eu peguei, e ali à esquerda o oza, exato, ah, cabrito, achou que ia me pegar né, mané, eu acho que eu quase não consegui travar, por isso que eu estava desesperado para atirar, pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui pessoal, aqui à minha direita, eu tenho os dois alvos que eu peguei no modo T-O-O, e ali um alvo de oportunidade, aquele ali é o prêmio, é o prêmio da missão pessoal, pegamos um rosa, é, nós estamos ficando bom nisso, naquela esquema pessoal, descesso, AV, 8B, na de ataque, fazendo o lançamento de AGM-65F no turno, é, usamos o sistema de T-O-O, alvo de oportunidade, o JTAC marcou a posição, eu marquei os dois dois alvos no modo T-O-O, disparei os dois, ainda tivemos um prêmio de lambuja, ali ó, ah o cara lá, ardendo, vai para o inferno criatura, haha, aqui ó, deu para pegar? Sai! Descesso, AV, 8B, na de ataque, mais um vídeo para vocês, pessoal, mais um vídeo noturno compreendo, agora é só ir para casa e tirar uma soneca, haha, depois de hoje, eu vou ir dormir pessoal, naquele esquema pessoal, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, peraí, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, por favor, é, peraí, deixa eu ver esses carrinhos ali, olha lá, mano de formiguinha, né? É, fi, esses sensores noturno agora, estão uma beleza agora, fi, agora dá para enxergar de noite aqui, finalmente eles começaram a acertar a mão, começaram a acertar a mão pessoal, quem sabe, mais para frente eles melhoram isso. Naquele esquema pessoal, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, por favor, compartilha o vídeo, o pessoal de Youtube está pedindo que a gente peça, haha, pessoal, pede para os caras, assina, compartilha o vídeo, se gostou do vídeo, dá um joinha, e principalmente, assina o canal pessoal, o canal está precisando de assinante, vai ter mais vídeo aí pessoal, valeu, fui! Tchau!